Há 13 anos, Heloísa conheceu a cooperativa de reciclagem e mudou de vida. Antes de eu entrar aqui, eu trabalhava no Farão e eu trabalhava das 7h às 5h da tarde, isso para me ganhar 15 reais. A partir do momento que eu comecei a ter conhecimento do projeto, a gente tem outra visão. Em um salão paroquial no final da década de 1990, Padre Sebastião, o Wilson e alguns amigos deram início ao projeto. Eles se inspiraram nos temas das campanhas da fraternidade de 1998, que refletiu a vida e a esperança, e no de 1999, que tratou do desemprego. A possibilidade de verificar esse olhar para a sociedade, para a cidade, e ter uma cidade mais humanizada, uma cidade mais comprometida com o meio ambiente, mais comprometida com a vida. E aí surgiu a ideia da gente fazer um programa, um projeto de coleta seletiva, só que na época nós não imaginávamos que ia chegar onde chegamos. O projeto cresceu e há mais de 25 anos atua na coleta seletiva e na triagem dos resíduos que serão reciclados. Hoje são mais de 50 cooperadores e dezenas de voluntários. Todos os dias chega aqui em torno de 10 toneladas de materiais. Na medida que você faz a reciclagem, está preservando o planeta. Os recursos minerais, recursos hídricos, recursos naturais. Em média, cerca de 210 mil toneladas de resíduos sólidos são gerados por dia no país, segundo a Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente. Apenas 4% dos cerca de 77 milhões de toneladas de lixo produzidos por ano são reciclados. Reciclagem não é só reciclagem do material. A própria pessoa humana, ela precisa ser recuperada. Em todo este tempo, Eloísa se orgulha em fazer parte do projeto. A boa notícia é que não só a vida dela foi transformada, mas é de muita gente que passou pelo local. E se você parar para se comunicar com o próximo, você escuta histórias que é onde vai te reerguendo, vai te dando força para você cada vez mais lutar pelo que você acredita, saber aproveitar cada oportunidade que você tem no momento. É gratificante, eu adoro isso.